Muito boa tarde meninas, muito boa tarde meninas, tudo bem com vocês gente? Espero que sim, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que me ajuda muito. Deixa o joinha lá pra mim pessoal, dá um pouco joinha, deixa o joinha lá, tá bom? Compartilha o vídeo, olha que coisa mais linda, gente, essa daqui é uma delícia de linda, ó, eu replantei ela com vocês, é uma alma aqui que eu comprei do Bruno em 2020. Gente, olha só, eu replantei ela, porque olha isso daqui, ó, quando eu vi, eu tava perdendo essa orquídea, quando eu vi, eu tava perdendo ela, eu fiquei assim desesperada, né, porque ela lá no meio, e eu não tava entrando lá dentro, né gente, porque tem, né, tem poeira lá dentro, tem tudo lá dentro, né, e tem aqui, ó, as abelhinhas vêm, vai fazendo assim com o polo e o polo fica lá dentro, eu não posso. Aí quando eu olhei, gente, eu fiquei assim desesperada e ela com dois botões, eu falei, meu Deus, agora vou, vou, e o único broto que tá sadio é esse aqui, ó, e é o que deu os botões. Ela é linda, maravilhosa, eu tinha assim, era um dos meus sonhos, assim, em espécie de orquídea que eu queria ter, ó, e ela agora, ela veio com dois botões, mas ela não tem uma raiz, gente, como vocês viram lá, eu replantei com vocês, ela não tinha uma raiz. Aí agora eu ponho um algodãozinho aqui, e aqui eu coloco o algodão com o Vitagold e eu deixo, ó, tá vendo, ó, assim de molho, ó, eu tô deixando ela de molho, essa daqui também, ó, floriu, eu tô deixando de molho e eu deixo. Aqui tem meio litro de água com nove gotas de Vitagold que eu ponho justamente pra dar aquele, sabe, aquela força assim? Pois é. E ela me deu essas flores lindamente, que é um amarelo que eu amo, eu amo orquídea amarela. É, veio com essas duas maravilhas e olha só, gente, o que que aconteceu? Não sei realmente o que que aconteceu aqui, sinceramente eu não sei. Ela, é, vocês viram lá, eu replantei junto com vocês, que ela estava sem nenhuma raiz e continua não tendo nenhuma raiz, pessoal. Não tem uma raiz. Aí eu tô fazendo, tô pingando o Vitagold, né, tô colocando, deixando aqui no esfagno pra ver se ela sai uma raiz, porque ela não tá saindo raiz. E ela tá completamente assim, ó, desnutrida. Essas folhas aqui, claro que eu já considero perdida, ó. Eu ainda não tirei, porque ainda tem aqui, ó, que passa a fotossíntese pra ela, pra, vai me ajudar a sair as raízes, né? Mas olha a situação. O último brotinho que tava mais bonitinho, que saiu as folhas, ele já também está desidratando. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Não sei o que tá acontecendo com essa orquídea, realmente. Tô, assim, muito triste mesmo por causa dessa situação, né? Dela não emitir raiz. E ela é maravilhosa. Gente, ela tava verdinha, verdinha, verdinha. Ela tava verdinha. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com essa orquídea, pra ela tá desse jeito. Então, assim, pra mim, pra mim é muito triste. Pra mim é muito triste, porque, assim, claro que a gente perde, né, alguns exemplares, mas, assim, no começo, né, é natural, a gente não sabe mexer. Mas aqui, gente, eu fiz de tudo. Desde, claro, que eu entrei lá dentro do orquidário, tudo, eu fiz de tudo. E eu não sei, esse broto aqui, eu fiquei com muita esperança dele sair raiz, mas ele ainda não tem raiz. Ó, como vocês podem ver, tá vendo? Mas, ele pode também ter soltado essas flores pra me dizer assim, ó, tá vendo? Tô indo embora. Ela pode tá me dizendo isso. Tô indo embora. E eu não posso fazer nada. Infelizmente, aqui, o que eu posso fazer, eu tô fazendo. Tô deixando ela todinha aqui, ó, imersa na água, com o Vita Gold. Meio litro de água com nove gotas de Vita Gold. Deixei ela passar a noite, ó, pode ver que ela tá toda molhada. E amanhã eu vou fazer o mesmo processo, né? E vou ver o que vai acontecer. Porque, gente, a gente não pode perder uma orquídea desse porte. Porque essas orquídeas aqui, elas são caras. Elas são bem, bem, bem carinhas. E ela tava bem, ela tava bem mesmo. Mas eu não sei o que aconteceu, gente. Tem coisa que não tem explicação pra gente. Tem coisa que não tem explicação. Às vezes, quanto mais a gente vai querer uma explicação, mais a gente se enrola. Essa daqui, ó. Essa daqui, na minha plaquinha, tá uma Cattleya Nobles. Ela parece uma Nobles mesmo, mas ela parece também uma Intermédia. Aí, eu fui tentar abrir o cacho aqui, ó. Caiu uma, mas aí, como aqui tá bem molhadinho, eu deixei ela aqui. Que eu não quero que ela morra assim, rapidinho, não. Fica aí. Ó, aqui era um cachinho de cinco. Tá vendo, ó? Ó, um, dois, três, quatro. E aqui caiu cinco. E tem mais esse cachinho aqui, ó. Olha que lindo. Aqui vai sair três, né? É assim, maravilhosa, né? Maravilhosa. Essa daqui também sofreu só, gente, em uma folha. Uma taca de coxonilha só em uma folha. Olha as marcas, ó. Aí, eu peguei, passei, é, lavei, pus ela de barra da torneira, lavei com detergente. E aí, as que insistiam em ficar, ó, eu ia fazendo assim devagarinho com a unha, aí saiu tudo. Mas, foi só aquela folha. Gente, não sei o que aconteceu. Eu não deixo as palhas, ó, tá vendo? Assim que as palhas vai ficando sequinha, aí eu vou tirando, tá? Da chuva. Então, eu não sei o que aconteceu ali, gente. Tem coisa que somente as orquídeas vão explicar pra gente. E ela é linda, né? Gente, ela é tão minúscula. Olha só a ponta dos meus dedos, ó. Ó, olha só. Olha a ponta dos meus dedos. Ela é muito pequena. Tá vendo? Muito pequena. Mas, o que ela tem de pequena, gente, ela tem de linda. Esse daqui também, ele não tem muitas raízes. Aí, eu deixo... Eu deixo mais porque, gente, é um cachepô de cone. E, por mais que a gente rega, não rega lá dentro. Então, os cachepôs de cone, os vasos mais compridos, tudo eu faço esse processo, gente. Quando eu vou regar, eu rego, mas depois eu retiro eles de lá e deixo... No caso, pra regar, eu deixo só na água. Somente na água. Então, essa daqui tá no Vita Gold. Por quê? Olha lá, ó. Por quê? Porque eu tirei essa daqui. Essa daqui tava, aí eu tirei e coloquei a outra lá. Não faz mal, né, gente? A gente sabe que o Vita Gold, ele não faz mal de jeito nenhum. Mas, olha só, que dó que tá. Olha isso, gente, ó. Olha que dó. Tá... Tá se desvairindo mesmo. Tá indo, ó. Aqui tinha uma folha, já faz uns dias que caiu. E eu não posso ficar entrando lá de baixo. Não posso. É recomendação médica. Então, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, ó. Essa daqui saiu primeiro, é bem grandona. Não é? Ela não é uma orquídea grande, gente, ó. Porte grande. Mas, essa daqui já deu menorzinha, ó. Tá vendo? Então, aqui no meu caso, aqui só me resta a fazer a minha parte, né? E colocar o Vita Gold, deixar ela... Tirei ela de lá. Não vou deixar ela lá enquanto ela não emitir raiz. A não ser que eu deixe ali na beiradinha. Quando chover, vou colocar ela lá, né? Então, eu vou deixar, vou dar esses benefícios pra ela. Mas, do contrário, eu não posso fazer nada. Aí, amanhã, eu já deixo mais um pouco de Vita Gold. No meu caso aqui, gente, meio litro de água com nove gotas de Vita Gold. Aí, eu ponho, misturo e deixo ela... Vem aqui assim, ó. Aí, ela fica bem imersa aqui na água, assim, tá? Então, no meu caso aqui, que é dessa daqui, tá, gente? Então, o Vita Gold, ele ajuda muito, né? Parece balela, parece história pra querer... Não, não. O Vita Gold, no meu caso, ele me ajuda muito. E eu já venho fazendo esse teste, assim, é... Como eu falei pra vocês, há uns seis meses, tá? Há uns seis meses eu já venho fazendo esse teste. E tem me ajudado muito nas raízes. Daqui a uns dias eu vou mostrar raízes lindas pra vocês. Que tá saindo, assim, muito, muito rápido. Ó. Olha que dó. Olha que dó. Nossa, gente, ó. O esfagno, ele tá úmido, tá? E eu já fico assim. Tá vendo que dó? Olha como ela tá desidratada. Esse daqui ainda não tá desidratado, não. Ó, esse aqui, não. O que saiu as flores, ainda não tá desidratado. Eu tô morrendo de medo, porque se ele desidratar, aí já era. Mas, né? Vamos torcer pra que já, já eu vou mostrar raízes pra vocês. Tá bom, meninas? Tá bom, meninos? Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até qualquer hora com mais lindezas, assim. Beijo grande. Tchau.